porque você tá chorando a gente vai te dar um beijo olha papai é eu tô chorando porque que eu quero evoluir papai o que é que você quer evoluir aqui criança para com isso a gente vai ter que derrubar os vilões do prédio nós depois eu falo da minha evolução tá tem muitos vilões aqui eu posso começar pode tá eu tenho que derrubar um vilão um vilão é o mails morales papai não o mails morales não é um vilão ele é um super herói vai você vai você eu vou derrubar a alirquina porque eu não gosto dela lá em cima do seu eu vou derrubar o venom toma vilão eu vou derrubar um vilão ele uma vez roubou meu lanche no parquinho bebê ruga ele não é vilão ele é super herói ai calma 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 papai calma tá agora o próximo o último vilão que tem é não penúltimo vai saber eu não tô nem aí para esses vilões heróis você errou tudo papai você é maluco cara você errou tudo sua criança burra agora você não vai evoluir porque você é idiota eu quero evoluir para uma coisa eu quero evoluir para criar um banquete heróis papai não 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 todo mundo caiu tá papai me evolui eu quero criar um banquete heróis primeiro passo para você fazer a super evolução é você pular desse prédio de paraquedas e cair em um lugar específico um lugar específico que eu vou dizer tá bom papai vamos bem para pontinha para você me mostrar mas isso é só no jogo olha 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 você vai ter que pular e cair naquela piscina ali do outro lado da cidade do outro lado da rua eu vou tentar você tem você tem super pulo né filho tenho papai então vai 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 paraquedas paraquedas eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir eu nunca duvidei de você bebê arrasou yes eu virei você papai legal filho você teve a primeira evolução e virou o spider bro ai meu Deus eu sou melhor do que você agora a gente tem que pegar um caminhão na cidade papai para a gente poder capturar os heróis para poder criar um bunker vamos tá então vamos mas espera aí espera aí a gente tem que encontrar um caminhão na cidade papai filho o que é um bunker bunker é um buraco no fundo da terra aonde está escondido de todos os lugares e é secreto ah igual a israel é ah agora a gente tem que arrumar um carro grande ou um caminhão sabe como vai ser o nome do meu bunker ah hip jips legal não não gostei desse nome porque que é hip jips é um insegurança minha não gostei não gostei retira esse nome senão eu não vou participar ai só se você fizer minha sobrancelha eu sei que você é uma lash designer ou mulher rude não lash designer flash designer não é de sobrancelha flash designer é de alongamento de cílios eu me ferrei por causa disso olha lá papai vamos pegar aquele carro para a gente conhecer vários heróis papai você acha que está englobado no mundo das mulheres nem está a sky na verdade a sky papai a sky ai que fofinha gente eu quero eu quero a skype eu quero a skype eu estou fugindo ah não então eu quero ir com vocês olha o cara o 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